Eu abri um mixer, tá? Se vocês quiserem botar o áudio, seria o ideal, tá? Por favor Não Enquanto vocês estavam aqui, o Rick já fez uma pesquisa sobre a vida de todos vocês, mas vocês não sabiam. Eu não sei quem é, não. Eu também não sei. A gente, às vezes, só deu uma brocada de olhares no Apple Gamers, mas não conheço, não. Eu também não sei. Nossa, nem me diga. Tá não, gente. O pessoal é tranquilo. É, não. Imagina. Nossa, eu outro dia fui atacado pela Mil Grau porque eu defendi o Rato Borrachudo e o Tecnóstico por estarem lá no evento da IGN. Eu diria que o Nintendo é bem neutro. Eu também não sei. Obrigado. Obrigado. Não, mas acho que só sai o áudio de quem libera o microfone aí. Quem libera o microfone não sai o áudio não. Tem que incluir, né, galera? Tem que incluir. Entra no grupo, vai lá no menu do grupo. Tem ali em cima, inclui meu áudio. Inclui meu áudio. E eu já, como já estamos no clima natalino, o Mikter. Pronto. Eu vou botar o meu gorrinho de Papai Noel. Tá, eu só vou falar que eu brinquei com o Rick aí também. É porque eu fui policial também uns tempos atrás da minha vida. E fiz um monte de coisa. Fui oficial da PM e depois eu fui agente no GAECO, no Ministério Público aqui de São Paulo um tempinho. Mas isso aí, cara. Eu agradeço ao Cris aí e ao Nosnet por me convidar e participar, tá? Cara, eu quero ver muito o Shine aí nesse prêmio aí. Cara, eu acho que eu não vou ter o Shine de presidente, porque acho que a maioria já fez. É, pai. De novo. Tô tentando vender mais um monte ainda. Pessoal Natal. Calma, que a live não dá essa opção. Ah. Gente, é o seguinte, ó. Vamos, vamos, ó. Que se eu digo lá assim, ó. Cris, todo mundo aí. Eu vou spotear duas papas do Shine aí pra galera, então. É... Opa. Tá louco. Olha, o Nelson chegou. Olha o Nelson, tá aí. Vou espalhar aqui, hein. Pra galera entrar no mix. Essas, esses dois que... Beleza, brigadão, Daniel. Oi, Nelson. Tudo aí, tá bom? Ixi, pera. Boa noite, Fé. E aí? Boa noite. Boa noite. Nada. Nada aqui. Dinâmica de grupo. O Felipe e o Spencer. É. Bom, Cris, continua a lista aí dos apresentáveis. É. É ótimo. É. Eu acho que todo mundo me conhece, porque eu tenho essa ideia maluca de chamar todo mundo de fazer uma coisa doida dessa. Eu acho que... Mas, ó... Eu tinha que entrar numa roubada dessa, então eu queria agradecer a todo mundo por essas roubadas. E... Ah, eu sou o Cris. Faltou falar. Oi, Cris. Oi, Thay. Oi, Cris. Oi, Cris. Oi, Cris. Isso aí, cara. Isso é só um detalhe técnico. Cara, fica aqui. Cada um. Cada um tem um estilo de... De uma... Mas nem todo mundo está com uma 12 no chubinho dessa feira 13 me matando, né, Cris? Opa. Eu só faço com quem eu gosto, né? E aí, Paulo Mendes, está conseguindo falar e prestando a gente? Opa. 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 Tem 11 pessoas que eu acho que falaram. Quem faltou? Vamos lá. Deixa eu te ajudar aí, Cris. É, vai chamar o pessoal, porque meu filho acordou. Eu falava baixinho agora. Tá. Deixa eu então ajudar o Cris aí. Vamos lá. Cris? Bruníssimos, o primo do Cris, que foi... Nós temos dois Brunos hoje. Bom, sou o Bruno, primo do Cris. É, eu jogo guias. O... Do Webgamers, beleza? Alguns a gente se conhece pessoalmente, outros virtualmente. E estamos aí para participar. É, eu vou aproveitar, vou seguindo os Bruno, que é mais fácil, né? Fala, Bruno. É, é uma ordem alfabética. Bom, sou o Bruno. Oi, Bruno. E como o Cris disse, sou aqui de um pouco. Todos os dias. Não. Pô, fiquei feliz que está olhando aqui. Gosto muito de todos. Next. Bom, na minha lista, em ordem, as ordens alfabéticas aqui, tem um tal Darth Mow. Quem é esse, hein? Quem chamou? Quem chamou? É o Nelson Alves Júnior. Aquele que já... Tá. É. Sobrou. Sobrou. Não, deu um problema aqui no meu, no meu, no meu áudio. O Nelson é o Nelson... Do Insight. Mas vamos lá. Daniel já falou. Julião. Sai quietinho. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Olá, Júlia. Falaram com vocês aqui. Quase... ...doar. ...fessor e atualmente... ...dai no videogame aqui, dedicado no Star Wars Battlefront. Melhor... Melhor descrição. Excelente. Isso aí. Pra vocês verem. Sou professor e mestre Jedi nas horas vagas. Com certeza. E por último... Porque tem um X no... Na Gamertag. Aí ficou lá no finzinho. O nosso garoto de Curitiba. Seu caro peneiro. Não, é só chamar o JP, que depois que o JP da primeira cerveja se está prendendo, o JP da primeira cerveja se está prendendo, já fica mais solto. ... Carpe, ainda está aí? Eu acho que ele só... Eu acho que o carpe nele está todo um problema. Ele entrou, foi ali rapidinho e não falou. Pô, tem alguém comendo um salgadinho dentro da minha cabeça. Sou eu não, que eu não comi nada hoje. Ixi, eu estou mexendo em plástico. Será que está ouvindo eu aqui, ó? Não, não é. Sorry. Pô, Thaís, você está desembrulhando o presente, Thaís? Eu estou. Temporada completa de Homem at Your Mother. Pô, você está me ouvindo agora? Sim. Aê, agora sim. Agora sim. Aê, aleluia. Meu Deus, velho. Estava tentando resolver isso daí faz tempo. Deixa eu me apresentar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o CEO da Carpe Neid Enterprises. Uau! Beleza, hein? Opa. Desculpa, Carpe Neid Enterprises. Estou muito bom. Eu só queria dizer que o X na Gamer Tag é só para abacalhar com o cara que vai me procurar na lista de amigos. Tem que rolar até lá embaixo. A gente foi em favorito, gente. Aparece rápido, hein? A menos que ele deixe você em favorito. Só você. Já estou bloqueando, só por causa disso. Ô, Cris, alguma mensagem do Felipe? Cara, o Felipe e Spencer não deram um sinal de vida. A gente pode começar sem ele. Estava lá no estúdio agora há pouco. Então, por causa da chuva, eu acho que ele deve dar uma atrasada. Entendi. Mas ele foi embora junto comigo. Então, logo mais ele deve estar aparecendo. Ah, ô, Cris, o Felipe deve estar fazendo o negócio do Nois Nerds no Excel e o sorteio do Sea of Thieves que vai rolar depois. Então, ele falou que em 15 minutos ele entrava, mas isso foi o seguinte. E agora eu não respondo. É, porque daí tem o fuso horário, né? Ah, já tem 12 pessoas aqui. A gente pode começar. Pode, pode. Vambora. Então, vamos começar com uma pessoa que queria saber se a gente não está. Só para vocês saberem, tem até público, tá? O Bruno Moro está assistindo a gente ali. Está no Mixer. Sim, está sempre em Mixer. E não se preocupe, Nelson. O Mixer é 18, tá? Pode soltar à vontade. Tudo. Tá, eu acho que todo mundo aqui tem mais de 18. Só entra o áudio de quem deixar incluir o áudio. É, também. Não pode ser. Eu só entro quando eu estou jogando guias. Porque senão fica... Pode ser. O Bruno pode achar que a gente está mentindo que as pessoas estão aqui, né? Mas vamos começar. Vamos começar com a ideia da festa aí. Tu que organizou, tu leva. Que não podia estar aqui. Vamos começar com a primeira damas, né? Então eu vou... A Mari mandou um áudio fazendo as dicas de quem é amigo secreto dela. Então eu vou soltar isso. Se ficar muito baixo, eles me avisam, tá? Vou tentar deixar perto do microfone aqui. Tá bom. É uma pessoa que deve se preocupar com a parede. Porque ele está em boa forma. A gente não é muito próximo. A gente não vê o espelhinho e segue. E ele não deixou a gui-mer-seg dele. Então eu já escolhi o presidente dele. Mas eu vou mandar assim que eu tiver a gui-mer-seg dele. Ou seja, ele provavelmente depois também que o secreto aqui é acabar. O Cris me manda. Se ele responde as coisas, eu não achei. Então desculpa. É... Ele estava no evento segunda-feira do PUBG, lá da IGN. E eu vi que ele ganhou um controle. Jack Spock, lindo e maravilhoso. Já sei. Pera aí. Matheus. Pera aí, não. Então pera aí. Pera aí, pera aí. Falou que está em boa forma. Cris. Se não for eu, eu amarei muito gordo, cara. Matheus, você não estava emagrecendo para uma pesagem do campeonato? Sim, eu estava. Que é a pesagem. Ah... Fala, Felipe. Bom, e aí? Todo mundo sabe quem é, né? Não, mas... Começo agora, a gente vai repetir as dicas da Mari. É uma pessoa que está em boa forma, que estava no evento do PUBG e que ganhou o controle. É, Cris. Não é você. Chuta aí, Felipe. O evento do PUBG tinha 4, tinha 3. Boa forma já foi todo mundo. Ele não é próximo. É bom dizer. Ela excluiu o Bruno de cara, né? Bom, acho que... Eu sei que, por exemplo, você... Você, Cris, não... É, de repente... Ela falou que está em forma. Depende de forma do quê, né? Ela não disse que tipo de forma. Não é forma física. E... Rato. Bom... Bom... Bom, vamos... Bom... Eu vou querer dar um Overcooked. Porque é um jogo maravilhoso. E também é incrível. E muito divertido. E que você vai poder jogar com a galera. Então, eu vou dar esse jogo. Porque eu acho que o mundo deveria jogar Overcooked. Bom... 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 Se a pessoa ainda não sabe quem é... Ou talvez eu saiba... Você também vai que eu sou a última aqui da lista, né? Como não está dando para ficar ao vivo com vocês. É o Matheus. Matheus... E... 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 E amanhã eu vou jogar com a conta. Só falta acima da Gamertag, hein, Matheus? Aqueci desse pequeno detalhe. Deu esse pequeno detalhe. Ah, muito obrigado. Maravilha. Legal que ele vai jogar Overcooked com controle novo, né? Quer dizer que ele pode convidar alguém para jogar testando controle novo dele lá. Exatamente. Em 4K, hein? Não esqueçam dos 4K. Secreto, como se fosse um jogo de Xbox. Nossa, vai ser... Caramba! Como se fosse um Xbox. Quadrado, né? É... É... É que é assim. Se fosse uma... Se fosse um jogo mais... Porém, não é. Já deu uma dica. A gente se encontrou muitas vezes. A gente se conheceu este ano. Ou seja, todo mundo aqui se encaixa em situação. Porém, a gente só se viu em dois eventos. E um foi... A... A... BGS. E o outro foi a CCXP. Opa, pera aí. É... Opa, isso não foi nessa CCXP, hein? Pô, essa foi fácil. Me senti expulido. Não, até que não. Pera aí. Opa, não estava na... A BGS. Mas estava na segunda, né? É o JP. É o JP, o Thiago ou a Thaís? O Bruno também estava na CCXP. Eu também. Eu também. Na segunda-feira. Mas tem mais um exemplo. É, mas eu estava na segunda, de crer. Gente, viu em três... Aí a gente queria assistir esse em três eventos. Pode crer, eu não sou, então. Ó, a pessoa tem cabelo vermelho? Não, não sei. A pessoa tem mais barba e tem mais grisalha. A pessoa tem mais barba do que cabelo? A pessoa tem mais barba do que o Thiago. Não, 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 não. É o JP. Mas a gente não se viu. É o JP. É o JP. É o JP, vai ver o que você quer, é o JP. JP! Ah, JP! Isso aí! Não é o outro! Ninguém está dando overfitting. O microfone dele quebrou hoje. Mas ele mandou o áudio aqui. Eu vou tocar o áudio do JP, cara aí. Opa, valeu. Aí, tudo beleza. Mas aí, eu acho que vai ser o jeito lá. Eu não queria comentar as pessoas. Pô, deixa eu ver. Opa, o áudio errado. Cuidado com isso aí, hein, meu. Eu não estou fazendo aí. Espera aí, espera aí. Ah, eu vou ligar pro JP, espera aí. É louco. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? É. Pode ir para dar uma saída aqui, beleza? Ó, tá rolando. Matheus tirou você. Agora eu vou botar você aqui no Viva Voz pra você participar, então. SGT Rock. O que é? 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 E aí, pessoal? Tudo certo? Fala, JP. E aí, JP. Oi, JP. E aí, rapaz? Cara, você não vai ver eles respondendo, não, JP. Puta, caiu a ligação, cara. Que merda. Voltamos com o que, JP? Quer no problema técnico? Será que ele podia entrar no Mixer e... É. O Mixer tem latência muito baixa, uns segundos, pra menos. É, ele pode digitar, né? Ô, Rick. Aparentemente, então, no Jason tem mais um final, como eu estava certo. Eles não deixaram sem encaixar. Aparentemente, um gringo descobriu que, tipo, você consegue achar as fitas do Jason. Aquela mesma ideia que eu estava falando. As fitas dele e você tem que colocar todas elas pra tocar na... Na cassete, olha lá. Nossa, gente. Ainda não, gente. Não, ainda não, poxa. Acabou de sair o... O Virtual Cabin? Caramba, ainda. É bom avisar que até a última vez que eu joguei, eu nunca tinha visto ninguém que tinha achado todas as fitas. Não, 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 não. Ontem saiu o conteúdo novo. A suposta campanha single player, né? Ah, tá. Vixe, caralho, ele não tá nem recebendo mensagem mais. Ih, acabou. Deixa eu ver a Petrópolis. É legal. Mas não tem o áudio dele? Não, ele não mandou. Ele falou, ah, vamos lá. Não, ele não mandou o áudio. A gente pode pular o JP e ele volta depois. Sim, sim. E aí? Como manda a educação? Pode ser. O guarda é alfabética? Ladies first. Eu, então? Não? Sim, só você. Eu também tô procurando aqui no Acheio. Alô, estamos ouvindo. É mais rápido. Abre o grupo, clica no meu nome. Aí vai aparecer tudo direitinho. Um pouco abaixo do convidar tem assistir, participar da transmissão. É, abre o perfil do sargento e vai ter ali, participar. Clica em participar, deve ter, ou vai ter assistir a transmissão. Não, tem aqui, ó. Assistir a transmissão. Isso. Você clica no perfil dele? Pela parte, não. Se você for pelos amigos, aparece a opção. Aparece, aparece. Aparece. Só tem que tomar cuidado que às vezes começa a vazar áudio, né? E começa a dar eco quando assiste. É, qualquer coisa tira o som do... Do mixer. A TV. Ué, essa dinâmica é o mano. Então tá. Vai sair da ordem mesmo? Agora sou eu? Sim. É, o JP não tá nem recebendo mensagem, mãe. Nossa, tem um eco horroroso agora aí. Tem um eco, sim. Ô, Taís, você tá com o áudio do mixer? Você tira o áudio do mixer. Muta o áudio do mixer. Se não, você escuta duas vezes. Tá. 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 Bom, a gente começou pela Mario, né? Só porque eu tô bem quietinho pra não atrapalhar muito, mas... Aí... Você pode tentar ver o áudio dele, né? Do JP ainda? Ele só mandou um áudio inteiro? Não, ele não mandou nada. Ele falou, vou mandar um áudio e não mandou. E agora não tá nem recebendo mensagem. Tira o áudio do... Do... Muta o mixer. Tá lá aí. É, Muta o mixer. Porque senão você escuta eu falando e 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 eu falando. Ah, o Riko. Amor, quer desencanar e trazer ele aqui? Quer desencanar e trazer ele aqui? Ele tá acusado? Ô, Riko. Bom, é... Tá, eu vou tentar... Melhorou o eco aí, Pai? O que eu descobri? Vamos... Eu ainda não tive tempo de pesquisar. Mas... Tem quatro... Eu achei quatro fitas. Será que essas quatro são as das datas? Não, não. Matheus. Matheus, não é hora de fita. Matheus, não é hora de fita. Outro assunto, cara. Foca, foca. Foca, foca. Tá aí. Amigo secreto. Descreva o seu amigo secreto como se ele fosse um dos Jasons. Já que estamos no assunto, meu amigo secreto, ele passava... Às vezes passava uma vergonha jogando o Jason. Ah, então sou eu. Assim? Assim? Dava risada vendo as coisas que essa pessoa fazia no Jason. Ah... Que negócio é muito do Star Wars, mas você só acha que se aplica a qualquer pessoa aqui do grupo? Poxa, isso aí... Se aplica... Pode clicar do grupo, né? Quase. Espera só um pouquinho, gente. Acho que tivemos uma emergência ali, Evolta. É, a emergência é uma... Bom, mas o Honorato entrou no... O Leon tá chorando. O Spencer entrou, né? Então... De todos que iriam entrar, todos estamos aqui, é isso? É isso. Positivo e operando. É que beleza. E aí eu posso... Excelente. Sucesso. Não, mas estamos falando. É... A pessoa... A pessoa... Não, o Cristo pediu pra esperar. Oi, voltei. Oi, voltei. É, mas eu estou aproveitando pra... Estou aproveitando pra... Pra juntar os pontos aqui. Ah, o Star Wars... Joga mal o Jason. Joga mal o Jason. Joga mal o Jason. Joga mal o Jason. Só ver como é que é jogando o Jason. É o Sargento. É o Sargento. Joga mal o Jason tem dois aqui. Eu, Sargento. Ele, o Sargento, ele sabe o que é o Sargento. Pô, é o Neu? Ah, o que eu vou dar é que é o seguinte, essa pessoa... Gente, não tinha eco, não tinha eco. Nossa, tá um eco bizarro. Gente, tá um eco. Gente, tá um eco. Gente, tá um eco. Nossa, será que foi o Spencer? Foi o Spencer? Não, não, não. Não, não, não. Ele não tá aparecendo ali. Tá aparecendo quem? É eco. O Uberlê ali não apareceu ali. Não apareceu nada. Sai, Luiz. Nossa, eu tô com muito... Eu também tô ouvindo muito eco aqui. Só tenta baixar um pouco a TV ou algo possível aí, galera. Vou pegar um fone. A minha também. A minha também. É, eu tô... É, eu tô de fone, mas tá foda. O mais engraçado é que eu tô vendo no Uberlê. Eu não quero apontar dedos. Não, mas precisa, filho. Aponte os dedos. Porque se você tá escutando eco, você não sabe quem tá gerando. É porque são três pessoas. O Paulo, o Carpe, aparece o nome, e também o Cris. O Paulo tá ouvindo na televisão. Então, dele gerar um pequeno eco... Pode ser, pode ser, pode ser. Aqui a minha TV tá mutada. Não, mas o teu não tá gerando... Ele captou o seu áudio e ambiente. Não quer dizer que é o eco, né? Mas apareciam três nomes. Mas qual que é a última dica, Thaís? Vamos lá. A minha, então... Gosta de Star Wars. Passava vergonha jogando Jason. E a última dica que... Essa pessoa até tem que argumentar, mas ela definitivamente não nasceu no melhor mês do ano. Sou eu. Sou eu. É o Cris. Em maio é o mês do ano. Não é, não. Não é, não. Bom, aí. Mas essa tava tranquila, porque o Cris, ele meio que passa vergonha jogando qualquer jogo. Não só Jason. Joga bem. Deixa eu falar o meu rapidinho, que meu filho acabou de acordar. Eu preciso acudir ele lá rapidinho. Vamos lá. Meu amigo secreto é uma pessoa que eu gosto muito. Todo mundo. Que já exclui metade do pessoal daqui. Vamos lá. Ele apresenta um canal do YouTube. Certo. E é o canal mais legal de todos os tempos. Eu? Não. Não. É esse aí. Pasta aí. Pasta aí. É o seu produto. Vou dar a última dica, hein. Esse canal, infelizmente, não está mais ativo. Ah, é o Spencer. É o Spencer. É o Spencer. Ah, Chuck that mango, o Spencer. É o Spencer. Lógico. Lógico. Chuck that mango. Chuck that mango. Não tira a vontade. Não tira a vontade. Fala, Deká. Eu vou deixar meu abraço para o Spencer. Eu vou sair rapidinho, gente. Mas daqui a pouco eu volto. Eu estou esperando. Ele está com muito problema. O que o Spencer falou ainda? Quem não tem o Xbox One X, fica atento aí que o carneiro daqui a pouco vende, tá? Nossa. Nossa. E eu achei que eu estou botando fogo aí. Eita. Eita. Amigo secreto mil graus. Cidade 10. É. Temos pausas do amigo secreto para inimigo secreto. É isso aí. Não, inimigo não. Inimigo não. Não tira inimigo. Não, é, é. Não dá muito assunto. Senão você não continua. Ah? Não entendi nada. Entendi. Bom, é a vez do Spencer falar o dele, né? Ah. Spencer? Sim, é a vez do Spencer, mas eu não sei como é que está o microfone dele. Vamos ver. Spencer? Você está... Mandou uma mensagem na live para ele aí, alguém. Eu acho que ele entrou só para dizer que chegou em casa e foi tomar uma coisa assim. Pode ser, pode ser. Bom, vamos voltar agora, vamos a ordem alfabética, já que as garotas acabaram. Mas, gente, que bagunça. Você quer ganhar... Porque a gente está chamando o Spencer, e o Spencer está tomando banho, pô. É isso que eu quero ver. Quero adivinhar as pessoas. Não, mas fala se ele está tomando banho mesmo. Sim. Cadê? Aqui. Aí, aí ele aí. Ele não está... Aí. Fala, Spencer. Eu escutei um tufão, não escutei uma pessoa, não. Spencer? Estou escutando na hora também, não. Spencer? Spencer, o Cristo tirou você. Eu também, não. Eu já descobri por que que ninguém faz mixer com mais de dez pessoas. Passou um caminhão, hein? Passou, passou. Caminhão, passa tudo no meio desses... Desses mixers aqui. Spencer? Mandei uma mensagem para ele, vamos ver se ele... Porque você não quebra a sequência, né? Ah, eu... Ele está tentando se arrumar, ó. Tadinho, Spencer. Ele está se matando com o microfone, né? Deve ter dado problema. Ou é isso, ou está chovendo dentro da casa dele. Também. Tem uma voltão, mas... Espero que seja o microfone, porque ninguém merece chover dentro de casa. Deve ter uma tempura. Tem cachorro? Tem. Tem. Esse barulho, esse barulho aí, normalmente... Aê. 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 Está vendo? É só comemorar que dá ruim de novo. Nossa, está péssimo. Eu ouvi ele falando alguma coisa de ventilador. É, ele está des... Um headset. E olha... Pô, pior que eu tenho um headset de 50 reais. Pente, camelô, pô. Telefone. Será que ele botou na lista? Estamos com uma pequena dificuldade na conexão com o nosso correspondente. A chuva de meteoros que está caindo na casa do Spencer. Por isso vocês estão ouvindo esse barulho repentino. Mas em alguns minutos, ou quem sabe na próxima década, a gente consegue acabar isso. É, que a conexão dele é de escada. Coitado do Spencer. Ele está ouvindo esse monte de... Não pode nem responder. Esse é o pior tipo de headset. Você quer responder, mas você não consegue. Aê. Não se mexe. Não respira. Aê. 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 Bom, Spencer, você ouviu o que o Cris te tirou, né? Não. A gente só ouvia um chiado. Só um chiado. Aê. 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 Isso. Escreve o seu amigo. Como qualquer coisa que o Cris estava na mente dele, que eu não consigo ler agora. E aí, manda ver. Sou eu. Aê. 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 Olha os minimizados Começando Mentira Olha gente A gente tem isso pra confraternizar As brigas paralelas Não é culpa nossa Olha Nelson Fala pro Spencer Só entregar o presente Quando você terminar o V-Cooker Com a pessoa Vou postar no Que o Nelson me Pode esperar Vou divulgar esse vídeo Ai deixa pra amanhã Tô com sono Nesse momento O cabelo da pessoa Está vermelho Pegando fogo Tá uma beleza Que fofo Aê 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 Meu nome é Tamato Tá isso na live É realmente Tá pra nascer Alguém mais fanzoca Mortal do que a Thaís É verdade Afinal de contas Ela tem escrito No braço Que é pra Tá Thaís já falou Né Thaís Já Já Então agora tem que Tem que pular Pra algum Outro Outro critério Então Outra pessoa Vamos lá Até o momento Bom Bruníssimo Na minha lista Bom Vamos lá Pessoa que eu peguei Então Eu Não Pegou não Eu não conheço Pessoalmente Calma aí Não é assim Peguei Mas eu já Perguntei assim Pra se poder falar Alguma coisa aqui Então Eu sei que A pessoa que eu peguei É um fãzaço De Star Wars E Eu caí do grupo E voltei Umas duas vezes Aqui eu acho Voltou? É Também Espera aí Vamos lá Espera aí que tá Uma galera caída É Tem Caiu o Bruno Bruno caiu Caiu o Cris Caiu 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 O Nelson O Atamato Eu tô aqui ainda Tá aqui o mundo Caindo da cadeira Eu tô aqui Tô ouvindo vocês É Eu tô Também Tô conectando Ah eu voltei Tá bom Faltou o Bruno O Nelson O Spencer Voltou também É o Spencer O Vampiro Voltou O Vampiro Voltou Falta só O Bruno O Nelson E a Thaís Só falta Inside Foi tático Eu senti que saíram Tipo Vamos embora Falar de dar atenção Pra esse povo Não rendeu Não rendeu Spencer tenta Mutar o seu Fone Esse chiado Pelo amor de Deus Esse chiado Pra mim É como se ele Estivesse tentando Conectar O headset No adaptador Ou no controle Esse é o problema De Osmar É tipo Um contato É Culpa do Osmar Grande Osmar Maldito Osmar Parou O Inside Se retirou mesmo Não não Sabe o que que é Talvez não tenha nem Percebido que caiu Todo mundo E tem só uma maneira De fazer isso O Matheus Vai mandar Expulsa Que eu vou convidando Que é melhor Nossa Nunca peço É o jeito Eu acho O Inside mora Tudo na mesma casa Só a Thaís Tá conectando Aqui pra mim O Bruno Se ligou Saiu Ou você que tirou ele Não Eu expulsei O Nelson Saiu Eu tô expulsando É que o O Xbox Não mostra Que eu expulsei Ah Se pensar Que tem uma Confraternização Sinal a pessoa Fica esperando Conectar E não volta Nunca Oi Aí Primeiramente Perdão Porque Sabe Chiado Chiado Left the party O Nelson Já se conectou Provavelmente Agora só falta É É Tá isso também Tá isso também Voltou Todo o mundo Voltou 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 Então Bruníssimos Continua As suas Vamos lá Então É Então A única coisa Que eu sei É que a pessoa É fã De Star Wars E que Também já fez Cosplay De Star Wars É o Júlio Exatamente Julião É o Júlio Caraceta Caraca Matheus Rapaz Eu sou stalker O cara Stalkeria Todo mundo Julião Faz um Cosplay De Star Wars De show Galera Vai Peso Aqui em Belém Dartmo Eu sei Então E Eu só comprei Agora Eu fui fantasiado E sou muito Massa Depois manda a foto Depois a gente Manda a foto Então Deixa eu só Concluir Na verdade Eu pedi Para o Christian Comprar Ele comprou Um Season Pass Do Star Wars The Force Awakens Porque eu fui clonado Ontem Eu tive que cancelar Meu cartão de crédito Eu não tinha como comprar Eu estou Todo ferrado Inclusive hoje Meia hora Antes de entrar aqui Eu estava sem conexão De internet Quase que eu não consigo participar Mas voltou Deu tudo certo Pois é Isso aí Julio Eu estou chegando Obrigado Eu estou chegando A mensagem da live E Nem quis abrir De curiosidade Porque Não queria Estregar a surpresa O problema É que você Ia receber A mensagem da live Dizendo que Tinha sido O Chris O Chris Eu ia achar Que era o Chris Não Chegou lá Do Bruno Só que Chegou a notificação E não quis abrir Para não ver o detalhe Estregar a surpresa Ah Ele A gente Tentou a conta No console Bom Ou ele mandou Só com Com o escrito Que era Bruno Mas Pela conta dele Não sei É Ele foi Fez pela conta Pela tua conta Já Opa Agora é o Julião Isso Tá Bom O Meu amigo secreto Eu não conheço ele Pessoalmente Mas Já ouvi falar muito bem E Eu dei uma stalkeada Que a gente não tem Muito contato Então Posso definir essa pessoa Em três características A primeira Que ele Trabalha na área Bem conhecido Segundo Ele Segundo Ele é uma pessoa Baixinha Igual ao Hobbit Baixinha Igual ao Hobbit Ele é baixo Igual ao Hobbit E Ele é todo Invocado Igual a Mônica Invocado Não Tô brincando Tô brincando A pessoa que eu tirei Ela é gente boa Claro A pessoa que eu tirei É o A pessoa que eu tirei O Thiago O Thiago Ele não tá aqui Eu esqueci dele Porque ele não tá aqui No grupo É O Thiago é baixinho Mesmo Ah Ele é baixinho É Pra quem não conhece Passou reto Da altura do Thiago Meu Nem vi Bom O Thiago não tá aí Né E É E o Cris não tá aí Pra botar o áudio dele É isso que eu queria saber Mas o Cris ainda tá Trabalhando Provavelmente Então volta Alfabética Próximo Bruno Volta alfabético Próximo Bruno Assim? Assim? Ó Já tem um símbolo ali embaixo A gente sentiu bastante Próximo Bruno Próximo Bruno Próximo Bruno Próximo Bruno Ah Ai Cris É É Miguel Mas tudo bem Eu? Pera aí Ele ficou Penendo Aqui na minha terra A gente chama isso de Dolang Mentira É tudo bem Além de tudo Aqui onde eu moro É tipo assim Não tem esse negócio De Cris Não tem esse negócio De Cris Aqui onde eu moro Aqui é queijando Você tá queijando A pessoa Queijando Tá bom Tá bom Matheus Eu não precisava Dessa informação Obrigado É queijando Queijando É queijando Amigo secreto É uma ideia Vou dar uma pedrada logo Amigo secreto é homem Não ajuda muito Exatamente Ninguém Ninguém Não 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 É nada Calma É verdade Mas ele tem um cabelão Mas ele tem um cabelão Invejável Inclusive invejado Por seus colegas De trabalho Pelo que eu não É o Rick O Rick tem esse cabelão É o Rick E Boatos Também Boatos Boatos que ele torce Pro segundo maior verdão Do Brasil Porque o primeiro É o coxa Boatos que é o segundo maior Vai falar É nada É o Nelson Nelson não E o presente É um Shadow Complex Remastered Porque falam que a gente tem que dar O que a gente gostaria de receber Esse é um game que eu Estava afim de jogar Então pensei Eu acho que ele vai curtir Até porque É do Cliff B Então garantia que é jogo bom Opa Baita escolha É isso Sim É isso É isso É o Sargento Ah é o Felipe Negrão Ah já sei Quem é Fácil É o senhor Descione Felipe Negrão Olha só Oh legal Ah legal Obrigado pelas palavras Eu fiquei É o que eu estudei É o que eu estudei É o que eu estudei Isso aí é real Eu leio as coisas Eu estudo aquele negócio É então Mas é muito legal Muito obrigado pelas palavras Bom Minha vez Sim Sim Eu fiquei Eu fiquei Para ficar difícil para vocês Mas acho que vai ficar Ficar bem fácil É A gente Pode ver ela toda semana Se a gente quiser Eu acho que a gente pode Também É Eu acho que a gente pode assumir que ela é uma pessoa Eu acho que ela também é uma pessoa que se pudesse ela daria um flip de skate e tocaria um monte de música aqui pra gente Mas ela deve estar ocupada Agora Mas ela deve estar ocupada agora Para o clima do fralda também A Mari Foi clássico Mãe 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 Mas quem falou que a Mari Mãe A Mari não anda de skate Mas é Não Ele falou que tem Mas é por fora Não A Mari não anda de skate Mas é Ela Ela É O Bruno Resumiu bem Pô Mari é bem Californiana E sim A Mariana Ela não está aqui Infelizmente Mas eu tenho certeza que ela está muito bem acompanhada agora E ela vai receber um What Remains of Edith Pinch O último que ela pediu Ia ser um Don't Strive Mas eu achei que o What Remains é É um Perfeito no momento Boa Genial Ela já deve estar recebendo lá Deve estar pipocando lá Bom Seria o Cris Agora próximo na ordem alfabética É O Cris está ocupado Seu Nelson já foi Sobrou para Daniel na garagem Daniel Eu Ah é Daniel Perdão Vocês estão me ouvindo bem Positivo Operante Maravilha Primeiro que eu não conheço É só um testeado que está tranquilo Meu amigo Eu não conheço meu amigo Mas eu vou brincar com o Gamertag Porque eu acho que ele é um chupinho Um Cara que Sangue suga E eu acho que De repente Sangue Em sangue Parasí E Vici É Número Como Criança no Creto lá Está tipo Pelo amor Legal O cara botou criança No amigo secreto Vampiro Vão Meia 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 Criança E queria o Resident Evil 7 A expansão Lá Aí eu Comprei a expansão Para o cara Parabéns Resident Evil 7 É um terror Mesmo Nossa Dor no coração Eu não jogo Não Eu não jogo Não tenho coragem Que isso Prazer Da hora Foi adicionado Pelo vampiro Da hora Valeu Ok O bom vampiro Meia Meia Você tem O lado bom Perito em sangue Eu ando muito Também É Rapaz Aceito Chopin Sangue Suga É Contra Pô Pô Pedindo Para você Olhar O Whatsapp Já vi Dá a continuidade T 생üst Tш Ttch Tch Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. RIC 2018 na BGS. Não, ô RIC, eu já estou te dizendo. Esse ano você vem, nem que eu vá até o Rio de Janeiro te pegar. Você vem. Vai trazer no follow. Esse, o próximo ano eu vou até lá. Deixa eu tirar minha... Aí te pegar e trago. E aí... E aí... E aí... É, garoto. É, garoto. É, garoto. É, garoto. É, garoto. Aí, olha a dica. Olha. Para daqui. Bom, eu vou aproveitar. Não só o cabelo da Thaís. Tira de novo aí. Também. É, vou aproveitar. Eu estou com dois áudios aqui. Eu vou passar o primeiro que é o do Tiago. E carregar o áudio. É, claro. É. Eu já podia ter deixado carregando antes, né? Enquanto o pessoal estava falando. Tu sabe que isso não acontece. Tu sabe que isso não acontece sempre, né? Sempre nos momentos inconvenientes. Assim, olha. Rapidinho, eu vou carregar o áudio. O presente que eu dei para o Tiago foi o Overcooked também, viu? Então já tem uma galera para jogar. Caraca, mano. É a próxima equipe de chefes, né? É, mais ou menos isso. Vamos fazer o seguinte, para ficar bacana, para ficar legal. Todo mundo joga o Overcooked. Aprende a cozinhar bonitinho. Aí eu e a Thaís vamos lá só para comer. Eu vou dar a sugestão. Então, depois que tiver todo mundo jogado Overcooked, a gente faz um Master Chief Live. E todo mundo vai comer. Ele vai. Da hora. O que vai rolar de miojo, se você ficar falando do mês, o áudio está baixinho, hein? Ovo frito. Está muito baixo. Eu fervo uma água aqui, olha. É, está travando. Para ficar melhor, ainda está travando. Pô, falando nessas coisas, vocês viram o maluco que colocou na redação Enem e ele escreveu a receita de miojo? Ah, isso é fácil. Ah, meu Deus. Eu pergunto o que passa na cabeça de minha questão, né? E você lá se esforçou tanto, né? Fez a redação direitinho, o cara pôs na receita de miojo. Passou do mesmo jeito. O que é que a questão é? Quem que tirou nota mais alta? Na minha faculdade já, rapaz. Esse é só para provar que o... Que quem corrige ninguém. É, foi bem isso aí, meu. Beleza. Eu queria dar para que escreveu o hino do Palmeiras. Parra. É. Eu tenho certeza. Esse daí foi o Nelson, né, Nelson? No seu primeiro ano, você falou, vou aloprar. Um pouco tempo. É pouco tempo, gente. É pouco tempo que tem Enem. Por favor, hein? Na minha época também não tinha Enem, não. Olha quem voltou. Cris, tu tá com o áudio pronto aí? Passa o áudio aí. Do... Do Tiago. Do Tiago. Do Tiago? Peraí. É, aqui tá. Minha conexão tá meio travosa. Peraí, fala baixinho. Fala baixinho. Fala baixinho. Já que eu tô falando do Tiago, fala baixinho. Amor, tô sacanagem, hein? Ele vai ver isso aí, meu. Peraí, eu vou passar o Tiago, então. Agora que tem isso. Primeiro, obrigado pelo convite. Não poder participar. Eu... Até em outro lugar. Mas... Escritório. Chama Indiana. Chama Indiana. As coisas... Pra... Pra finalizar. Um ano... Tô louco. Com o Destiny 2, COD. Então... Coisa ainda acontecendo. Mas... Não é dia de falar disso, gente. É dia de Amigo Secreto. Então... As minhas dicas, né? Meu Amigo Secreto, talvez tenha sido o cara que eu mais falei nesse último ano. É... É um cara que adora usar o message no Facebook. Eu usei isso pra ser usado depois que ele começou a me chamar. É um cara que o message do ano passado se preocupa em trazer as coisas mais gostosas pra gente. Eu acho isso o máximo. Ah, já sei. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu... Mais experientes aí da comunidade. Então... Já deve estar matando, hein? E ó, o bombom é... Ah, dedinho, 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 dedinho. Ah, eu não escutei do bombom. Ó, no bombom de queijo. Nossa, é o meu óbvio. É, o famoso bombom de queijo. E eu não ganhei dinheiro. Perturbei muito o Thiago no mês de edificiano. Vocês não tem no... Chiado. Tem alguém com chiado aí. Peraí, peraí que eu vou. Acho que é o meu, peraí. Só confirma, tá, Cris? Cris, toca o áudio da revelação. Acho que ele foi checar lá, alguma coisa. Será? Então, ele foi checar o chiado, mas acho que o chiado é do... Peraí, voltei. Voltou. É, não foi o chiado que ele... Não foi o chiado que ele foi... Cris e Sargento Rock, sorteia dois Shines aqui, pra quem vocês quiserem. Do grupo, beleza. Opa! Sorteia... Será do grupo comprado e tal, quem não... Vocês dão um jeito aí, beleza? Beleza? Valeu, valeu. Cris! O áudio do... O áudio do... O Thiago? Cris? Essa live é uma maravilha. Todo mundo calado? Tem alguma coisa errada? Falei? Calve todo mundo. Falei? Ou eu caí? Alô? Isso aí. Fui eu que caí. De qualquer forma... Tá bom, cara. Quer dizer que, pô... Acho que são os caras que... Fazem um trabalho muito bacana... Eu era... É... É... Eu quero que... Eu quero que... Eu quero que vocês... Então... Pelo respeito e... Por Xbox... E por game, na verdade... É um prazer, cara. Ter você como amigo... Amigo secreto e amigo... Tá? Abraço pra vocês. Desculpa, mas o Maurício não... Tinha bastante... Bebam uma por mim... E eu fico bebendo aí... Eu chego pra geral. Valeu. Abraço. Feliz Natal. Feliz Anovo. Dia 24 é o meu aniversário... Eu tô esperando as mensagens. Valeu, galera. Tá louco. Faz aniversário. Faz aniversário. Eu fudei. É... É... É o dia da tia Mequetrefe, né, cara? É aquela tia Mequetrefe que chega... Olha, esse presente vale por trás. Com certeza. Bom, era eu mesmo. Eu desconectei aqui... Do áudio da revelação. É... Tenho certeza. Já tava sabendo. Bom, então eu vou falar do meu amigo secreto. Ou melhor dizendo, é checreto, né? A brincadeira hoje é... É checreto, tipo... Tchau. Turma da... Bom... Meu amigo secreto. Meu amigo secreto eu conheço pessoalmente. Em eventos. Como quase todos. É... Ele é um cara muito legal. Gente muito boa. Só... É pra facilitar pra vocês. Deixa eu ver. Se tem um canal no YouTube. É muito picotado? Tá picotando. Eita. O que eu entendi foi... Ele é um amigo muito... Gente boa. Até aí eu acho que todo mundo aqui dentro é, né? Pode ser bom que ele lembrou que o aniversário meio é dia 24. Ano, Matheus, aqui. Marquei no Twitter. Pelo menos tinha a arroba aqui. Ah, não faz isso, cara. A última vez que marca... Meu Twitter às vezes bomba. Nossa, terça-feira tinha 200 notificações no Twitter. Nunca tinha passado de seis na minha vida. Eu nem sabia. Bom, então deixa eu falar. O meu amigo tem um canal. É um amigo que joga com a gente. Participa com a gente de algumas... Já participou com a gente. Participou na... Na Eble Gamer. Tá ficando fácil, hein? Ele toma leite quente. E... Bom... É o senhor das trevas e das tenebrisidades. Tenebrentas e das... Malevolidades. Ih, gente. Ninguém ouviu? Oi, Edu. Eita. Oi. Eita. Sim, é o Maso. É, eu vi mesmo. Ele... Ele toma leite quente? É o Maso, gente. É o Maso, gente. Tades. Ele dá umas falhadinhas. Mas sim, é o Maso. Max, é o Maso, o Maso, o Maso Lima. Alguém tem gravação do Maso aqui? Ele não está presente. Não. Ah, eu tenho. Peraí. Tenho sim. Tu tem? É, tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver comigo. Peraí. Tô. Ô, por sinal, o JP me mandou o áudio. Peraí. Peraí. Ok, hein. Já vamos... Ó, o Bruno... O Bruno mandou a mensagem que caiu. Tá. Já voltou. Peraí, tem que chamar ele. Perdão. Não chamei. Fale a técnica minha. Peraí, só um segundo, gente. Enquanto isso, atendendo pedidos... Rô, 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 é Natal. Me pediram pra fazer isso. Aí meu público... Meu público pede, eu faço o Bruno, pô. O Bruno me pede, eu faço. Pronto, voltei. Papai Nosso, se o senhor quiser... O senhor pode ir. Posso soltar a ordem do Maxon, então? Pode, pode. Solte. Vamos lá. Ó, o Danico Secreto é uma pessoa que eu não conheço. E além de eu nem conhecer... O sujeito não escolheu nada. Que eu acho uma grandissíssima sacanagem... No amigo Secreto, o sujeito não escolheu nada. Então se vocês forem pra iluminação aí... Talvez vocês descubram quem é... Que não escolheu nada. Meu Deus. Ó, o cojeito, por que ele não escolheu nada? Nesse momento ficou complicado. Caralho. Caralho. Eu não sei nem o que eu falava, velho. É, eu tenho que ir por ele não. É, a pessoa que sabe que não escolheu nada... É a pessoa que não escolheu nada. Eu escolhi nada. Eu não escolhi nada. É, não escolheu nada. É, não escolhi nada. É o Bruno, prima do Bruno. É o Bruno. Vamos ver se é isso mesmo. Poxa, Bruno. Tirei o Junior Junior, Brunice, com o Everteg. É, e eu que vou escolher o jogo. Então lá vai uma carniça, um terror desgraceiro. Prepare-me aqui. Valeu. Valeu. Que jogo que é, que eu não escutei? Vai uma carniça. Um jogo desgraceiro. De terror, ele não falou ainda. Mas ele vai escolher alguma carniça. Vai mandar um bem ruim. Ó, eu sei. Eu não, ô Bruno, eu não sei se você é do mesmo estilo que o Cris, que se assusta facilmente com as coisas. Mas, caso não, tá sendo ótimo. Pelo contrário. O Cris te assustar muito e fazer uma transmissão. Vai me espalhar. Pode deixar. Só se ele prometeu. O Cris te decepcionou, cara, no Soma. Ó, foi o... Ele não deu um gritinho. Não, no Soma, eu tiro o Cris e levou um pouco de sustos. O Cris está... Ah, mas Soma não é um jogo de assustar. Pelo menos eu não achei, assim. Sabe aquela pessoa que passa pela frente do perigo e não percebe? O que vocês devem ter falado isso? O que está acontecendo aqui? Ô, Cris, aproveitem. Bom, eu já mandou e mando o JP. Eu já vou. Manda o JP, então, peraí, vamos mandar. É. Isso aí. Cadê? Peraí. Eu já falei. Ah, peraí. Peraí, agora é o JP, peraí. E aí, gente? Certo? Bem, não sei se a estrutura vocês já podem saber quem eu tirei. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Tirei a pessoa que é muito querida por mim. Todo mundo tem certeza. Conheci pessoalmente na BGS do ano passado. Bem, uma dica que eu posso dar para essa pessoa é que eu sinto muita saudade do bordão que ela falava. Será que vocês já sabem quem é? É o Bruno. Com as informações. Ah, e aí, amigo, não é secreto, secreto. Que é rico. Pode ser o Bruno. Oi, pessoal. É o InsideCast de números, sei lá o que está começando. Olha, eu espero que seja o Bruno, porque ele só mandou isso de áudio, ele não mandou quem que é a pessoa. Como assim? Ele mandou dois áudios. Ele só mandou esse. E aí, o Bruno vai ficar sem presente. Bom, até por exclusão, depois a gente descobre que é o Bruno, mas vamos lá. Boa pergunta. Quem está faltando? Bruníssimo, Bruno, Cris, Julião. O Henrique já falou, né? O Henrique já foi? Já, já. Se não dá para saber quem que o Bruno tirou, que eu já sei quem que é. Bruno, o Bruno já foi? Já, todos os dois. Não, o Bruno não, o Bruno é o meu primo. Já, já foi, Cris. Ele estava cuidando do Lino. Ah, tá. O Carpenedo já foi? É, o Carpenedo já foi, o crush. Já? Então, fechou. É, acabou, então. Fechou, cara. Fechou. Conseguimos? Ah, ó. Chegamos todos. Que massa. Ó, o JP falou que vai entrar no chat do... Do Mixer? Do... Do Mixer. Meu pai acabou de entrar online, cara. Que da hora. Seu pai? É. É, mas não adianta. Se você está mais para o carro, ele vai se perder. Antes da gente... Nossa, já são... Gente, já são 10 horas. Desculpa, eu preciso sair. Beleza, beleza. Ah, foi legal participar aí, gente. Precisa, fresteza, não tem? Até a próxima, gente. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Até o próximo Gears. Beijo. Opa, até o próximo Gears. É isso aí. Gostei. Falando em Gears, você joga amanhã à noite, viu, gente? Amanhã, né? É, amanhã à noite. Já deixa a agendada aí, quem quiser entrar. É, vamos passar. Deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta para vocês e... Vou pedir que respondam aqui na minha lista, o Brunício que está saindo. Vai começar com o Bruno. O Bruno, qual a sua maior expectativa para o ano que vem? Qual o Bruno? É o Brunício. Não, não, não. É o Bruno que está saindo. Referente a? A nossa área, pô. Games, pronto. Bom, vamos torcer para o governo não se meter mais do que ele se mete e enfiar algum imposto do maluco. mais do que já tem e inviabilizar todo o negócio do videogame. Porque a gente depende do que o governo está querendo baixar. O governo está querendo baixar o pacete. Bom, isso aí é uma intenção. Já virou projeto de lei. Agora eu quero ver. Vamos esperar acontecer. Sim, concorda. Eu sou pessimista com relação a tudo que é do governo. Exatamente. Mas vamos que vamos. Enquanto alguém tiver dinheiro para ir para os Estados Unidos, dá para trazer para a gente mídia física, console. Deixe nessa. Até mais. Valeu, Bruníssimas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor Bruno Arruda, sua expectativa para o ano que vem? E Matheus apaixonou agora. Curti. Seu Cris. As coisas que eu posso garantir. Eu? Depois eu garanto. Minha maior expectativa é o trailer do filme do Gears of War na próxima E3. Uhul, boa. Uhul, louco. Estou em baixo. Só um teaser. Nelson Alves Jr. Dá para viajar assim então? Pode, à vontade. Expectativa livre. Sonhar não custa nada. Ah, então eu também quero o Rod Pergostão na BGS 2018. Ó, boa. Tá aí. Nelson. Boa, boa também. Uma boa expectativa também. Muito bom. Muito interessante. Julião. Oi? Sua expectativa para o ano que vem? Ah, Sea of Thieves e ter oportunidade de ir na BGS conhecer vocês também. É uma coisa geral, né? Legal. Boa. Conhecer pessoalmente então. Legal. Filipão? Olha, eu acho que a minha principal expectativa ainda é o Civil Actives, mas eu preciso saber mais de Amten e espero que saia logo novidade. Senhor Paulo Mendes, omito. Ah, pára, agora vocês estão falando sobre a boca para fora. Ah, querido. Matheus, já continua. Não, 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 cara. Aproveite e já dá as suas notícias boas. Ah, bom, vamos lá. Sobre Sea of Thieves. Um novo console, Sea of Thieves, pode vir. Está tentando ter feito o melhor design possível para combinar com o incrível controle. Bom, vocês que jogaram na BGS, Sea of Thieves e depois não chegaram a jogar nessa semana que teve a beta, a alfa, né? A última alfa, o jogo mudou muito, mostra que aquela lá que eles apresentaram era apenas teste, como o próprio nome diz, technical alfa. E acho que esse é o meu maior jogo, que eu estou mais hypado de ano que vem e até mesmo da vida. Não, da vida não, mas eu estou mais hypado. A vida é demais, a vida é demais. Ainda tem muita vida pela frente. Seu Spencer? Spencer? Eu acho que ele está com pó no microfone. De novo? Eu não consigo escutar o Spencer, cara. Eu também não escuto ele. A gente não está escutando. Ele está na loja comprando o presente de alguém. Ele está jogando Future War. Spencer? Bom, ficaremos sem a expectativa do Spencer por enquanto. Thaís? Eu? Eu quero muito ser ativos como todo mundo. Só isso? Expectativa assim, rápido, direta, pá, pum, caiu. Ela está conectando, está conectando. A expectativa dela no momento é se conectar ao grupo. Essa é a expectativa. Enquanto ela tenta cumprir essa expectativa de voltar ao grupo, seu Rick. Voltou, voltou. Ah, voltou, voltou. Está todo mundo me ouvindo? Agora sim, agora sim. Oi. Então, tudo de novo. Quero jogar Sea of Thieves como todo mundo. Eu quero muito jogar Way Out. O The Artful Escape, eu amei quando eu virei três, mas eu não sei se ele sai em 2018. Acho que ele não tinha data até então. Ah, é aquele que são os dois jogadores da prisão ao mesmo tempo. É isso aí. Isso, o Way Out é esse. Isso. The Artful Escape é aquele coloridão da guitarra lá. Sim, sim. Aí, na parte de sonhar um pouco, eu quero, tipo, o Key No Hearts 3 ano que vem. E... Vocês vão ver. Vai chegar no E3, alguém vai subir ali no palco e vai falar que o Scalebound não morreu. Olha, estava no meu coraçãozinho isso, tá? Assim, assim foi. Mas eu guardei, assim, com calma. O Spencer está conseguindo falar, Spencer? É, Thiago, eu estou ouvindo. Spencer. Não, ele ainda está Thiago. O microfone dele está bom. Nada bom. Ó, se quiser, a gente... Você pode fazer o seguinte. Manda uma mensagem para o sargento e ele vai interpretar a sua mensagem da jeito mais... Com a narração mais máscula e... E Natalina. Narração máscula, tipo essa, amigão. Isso, tipo essa. Galã da Globo. Ou você prefere aquela da Sessão da Tardia. É, eu sinto que o microfone do Spencer está em guerra civil nesse momento. É, ele vai e não vai. Rick! Não, ele não está. Enquanto ele vai tentando, quando ele conseguir falar, a gente volta nele. Obrigada. E aí E aí E aí D E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas tá bom, tá bom. Consegue agora? Não. Vamos dizer que a parte da Guerra Civil que não quer, ganhou. Exatamente. Rolou isso. Alguém não quer que ele fale e ele não falhou. O nosso grande Carpenedo. Vamos lá. Do que a gente sabe que vai acontecer, vai sair. Daí eu quero muito jogar Metro Exodus. Tô doido por esse jogo. E pra sonhar um pouquinho, queria Half-Life 3. Brincadeira. Isso aí acho que nem... Nossa, nem nada. Nada menos de sonho. Mais chances de estar em Scalebound, viu? Sonhando um pouco mais próximo, eu queria ver um teaser, alguma coisa de Halo 6 ano que vem. E que o jogo já saísse no final do ano. Porque 3 anos já é um tempo muito bom, né? Quero saber que vai pro diário, né? Já deu pra definir, realmente. Spencer? Spencer tá tipo uma entidade aqui, né? É um sofrimento calado. Alô, 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 Spencer, Spencer. Mesmo assim, ele não conseguiu conectar. Bom, então eu vou dizer que a minha expectativa em jogos é o Choralonge 5 e o Red Dead. Mas uma expectativa que eu tenho é que a gente consiga fazer esse tipo de papo, de brincadeira, mais vezes no próximo ano. Que a gente consiga estar junto com todo mundo, fazendo lives. Tem umas entrevistas que algumas pessoas aqui me devem, né? Né, seu Dachmo? Né, Nelson? O público pediu. O público pediu, não é a minha culpa. Ah, segundo o Nelson é só marcar, né? Então, né? Eu acho que a marca é a culpa caindo. Entrevista outro mais interessante. Eu não. Ele falou assim, cara. Pô, mas você é o Nelson, cara. Caramba. Tem jeito. Thaís também tá convidado. Paulo Mendes, que foge da gente. A gente vai pegar ele pra fazer a entrevista com o Mito. O Phil Spencer já tem uma entrevista feita com a gente, tá? Não, quando o Phil Spencer tá devendo entrevista. O Phil Spencer é outro nível. Mas a gente chega lá, a gente pega ele. O Marcelo Tavares também é um que tá fugindo. Tá meio que sem conseguir. Ó, o Carpe a gente tá... Só digo isso. É verdade. Rapaz. Ih, rapaz. Isso dentro do BGS de 2015. Meu Deus do céu. 2016? É. Tá, mas faz tempo. Verdade, verdade. Ah, meu Deus do céu. Pelo menos eu pensei ainda, né? Não dá mais pra fazer no YouTube. Mas no Mixer vai rolar. Ó, olha aí. Carpenedo, a gente tá em negociações aí entre... Uma parceira... Uma... As ideias como se... Ou umas aulas de como se monta um blog. Se é que eu posso fazer isso. Ou se ele vai escrevendo no Nós Nerds, é um papo que tá rolando ali. Ele ainda tá decidindo o futuro. Ainda não sei o que eu faço da minha vida. É, a gente tá... Tô vivendo o Ex e tô feliz. Tá certo. Vamos começar pelas festas de Fingando. Eu também não sei, cara. Comer bastante. Eu sei exatamente como é. Tá certo. Eu vou... Eu vou passar... Cris... Cris tá aí, né? Tô. Eu vou passar pro Cris que a ideia foi dele. Eu tô jogando o Rock conversando com vocês. Como ele fala... Como ele fala... Ele joga as banana quente na minha mão e fala... Resolve aí. E vamos lá. E eu aceito. Não sei porque que eu aceito tudo que esse cara fala. Mas a qualquer hora desse eu... Vou dizer um não pra ele só pra... É, deve ser. Uma hora eu vou dizer não só pra fazer diferente. Mas Cris... É todo teu. Fecha a festa aí, né? Pô, pessoal. Queria agradecer todo mundo. Eu acho que esse ano foi um ano... Sinceramente, eu não esperava muito de videogame. Mas foi um ano muito legal. Porque, assim... Cara, teve... Teve Game Night. Teve... 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 FanFest. Teve Pub Dia. Eu consigo encontrar todo mundo. Conheci pessoalmente... Muita gente... E caiu. Tá parecendo um Oscar. Tão emocionado. É o Oscar. Aqui é o Oscar. Falou demais. Tum. E assim... Encerramos nossa confraternização. Matheus, deixa eu sair e chamar de novo. Positivo. O sinal ele vai ficar se conectando muito tempo. Essa é a pior parte do meu trabalho. É. Tu tá com o grupo na mão. Seja o... O chato. Aí eu tentei remover. Não removeu não. Agora foi. Você removeu o Cris, Zeba. Você é muito antipático. Poxa. Logo eu. Se alguém perguntar pra mim... Eu não falei pra ele tirar o Cris do grupo, não. Tá bom. O... O... O Nelson mandou. Opa! O Nelson, né? Não, a gente vai... Se a gente tirou a bola dele... Ia jogar a bola pra mim. Aí eu... Tô me empurrado pra bola de outro. E vai. É assim que as coisas funcionam no Brasil. Não. Aqui de estranho tem você, Rick. Convida o cara pro grupo. Calma, rapaz. Ah, já morri mesmo. Só que eu convido. É, Cris, Zeba. Ó, tem um... Tem um pessoal aqui no chat. E eu esqueci de... De dar um oi pra eles. Até agora. Eu vou esperar o Cris voltar. Então, Fernando, que tá aí. Eu acho que ainda tá aí. Boa noite pra você. Pro JP, que conseguiu chegar aqui. E pro André... Também... Não, não, não. Beleza? O Cris foi removido sozinho. Ih! Caiu de vez. Do nada assim. Eu convidei ele. Aí ele apareceu assim. O Cris, Zeba, foi removido. Você removeu o Cris, Zeba. Para aí, como? Deixa... Deixa pra pessoa... Ah, entro, entro. E o Brunão, Brunão. Perdão, Brunão. Mas o Brunão já tinha falado que tava aí. Voltei? Voltei. Voltou, voltou. Então, o que eu tava falando... Cara, eu queria, sei lá, agradecer a todo mundo que eu conheci. Entendeu? O Felipe, o JP, o Paulo Mendes. Cara, a oportunidade de reencontrar de novo o Nelson, a Thaís, a Mari, o Bruno, o Maxon. Não, você tá fofo. Eu brinco com todo mundo. O Spencer, cara. O Spencer, o que eu adoro. Pena que o áudio dele não tá funcionando. O Carpenedo também conheci esse ano. O Rick tá devendo. E... Cara, é isso, entendeu? Por mais que eu tenha... Assim, esse ano eu ganhei presentes incríveis da Microsoft. Mas os melhores foram vocês, entendeu? Não tem que falar. Até o Matheus. Até o Matheus. Até o Matheus, entendeu? A conversa vai tudo por um caminho. Do nada faz assim, pro meu lado. Cara, ser novinho tem disso, bicho. Você é o pele da festa. Não tem jeito. É o mascote. É o novinho, é o novinho. Mas é isso, cara. Gente, obrigado por ter aceitado o convite aí. Foi uma brincadeira bem legal. Acho que deu pra gente aproveitar essa função nova aí de dar presente que todo mundo tava pedindo faz muito tempo. Sei lá. Espero que todo mundo goste dos jogos que ganharam. Principalmente o Bruno, que... O Bruno, meu primo, que não pediu nada e vai ser surpreendido com o Max. Eu acho que não... Ah, cara. Vai ser demais o Max, tu vai escolher a melhor coisa. Eu falei assim, pede Candleman. Ah, é um puzzle. Você gosta desses jogos. Se você não pedir nada, você vai se dar mal. E pegou justo o Max. Eu falei, mano, tudo que vem aí, eu gosto. Ainda bem que eu coloquei. Ah, e o legal é isso. Ganhar jogo índia é muito mais legal que ganhar a Vale Cedeira Saraiva, né? Verdade, verdade. Diz tudo. Primeira vez na minha vida que eu ganhei jogo no Amigo Secreto. É, então. Porra, legal. É, rapaz. Tá ficando legal. Bom, galera, eu vou... Eu vou... Não vou parar de transmitir, não. Eu vou continuar transmitindo aqui. O pessoal tá aí. Alguém quer falar alguma coisa com a gente aqui? Escreve aí, gente. Manda aí, JP. Vai lá, vai lá, Nelson. Vai tranquilo. Beijo na patroa. Beijo, Nelson. Valeu, Nelson. Abraço. Até, Nelson. Valeu, gente. Olha, eu já vou... Já chegou o meu presente aqui. Já tô baixando, hein? Opa. O meu ainda tem que enviar a dinner tag para baixar. O meu já está baixado e pronto pra jogar também. Muito obrigado, Felipe. O meu eu já mandei. Mas eu vou confirmar se chegou lá. Mas o que eu recebi, já tô até jogando. É que vocês não estão vendo aqui. É, o meu eu tô penando aqui porque eu coloquei o X agora aqui na sala e não tem nada instalado. E tá, tipo, levando a vista pra instalar qualquer coisa. Porque minha internet, né, não é das melhores. Nossa. Aí eu falo pro pessoal. Fala alguma coisa aí, gente. Aí o pessoal vira e fala. Vai ter sorteio? Não, gente. Vai ter sorteio. Vai sortear futuramente os jogos. A gente ainda vai ter que tentar pra gente ver. O Ponto Frio não entregou. Ô, Matheus, sinceramente, como você se sente? É, os dois tão, 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 tá voltando unha aí, né? A nossa pequena experiência é que, tipo, pelo menos o seu, você sabe que vem. O meu não tem uma mensagem, tipo assim, destinatário ausente. Amiguinho, o meu eu só sei que vem porque hoje eu corri atrás, liguei até pra transportadora. E a transportadora falou, tem uma encomenda ainda. Aí eu, ufa. Falando em encomenda, né, eu gostaria já... Vamos fazer o merchandising. No momento, o merchandising. Merchandising. Né? Sea of Thieves estará enviando para nós. Pra mim e pro Felipe, né? No caso, creio que seja mais eu, eles vão enviar pro meu endereço. Mas o Felipe vai receber também, assim que ele me passar o endereço dele. É... Tá bom, já senti, gente. Então, eu vou fazer o merchandising do Sea of Thieves pra poder fazer sorteios e até dar uma distribuída aí pra um pessoal. Opa, presente! Opa! Que chique, pessoal! Vamos olhar. É, mas, ó, deixa eu avisar. Matheus, eu esqueci de falar uma coisa. Ó, quem tem canal no YouTube, quem tem blog, quem tem programa do Xbox, não pode ganhar os brindes do Sea of Thieves, não. Isso, não vou falar que é marmelada. Pô, a gente não vai ganhar? Ó, a gente... A gente não vai ganhar? Como assim? Porém, não é uma promessa. Eu irei fazer um pedido, não é uma promessa. De tentar arrumar para o Inside e para nós nerds... É... Aquele controle magnífico do Sea of Thieves. Não é nada certo. Olha! Nossa, nem um pouco certo isso. Mas... É, sem ideia. A gente vai tentar, através de merchandising que eu tô pagando, trazer pra vocês. É, eu ao menos vou tentar, vou botar o meu na reta. Se eu ganhar esse controle, eu apanho, né? Assim que tiver. Olha, vou aproveitar, vou fazer um comentário em cima do comentário do Rick. E que você vê como o garoto é bom mesmo. Agora falando sério. A gente estava na fila do Sea of Thieves. Eu vi lá o Jason, né? O pessoal da RECA. A gente não conhecia ainda. E eu falei assim, Matheus, a gente com certeza, dessa fila, pessoas mais jogaram. E você jogou muito mais que eu. O que mais manja do jogo é a gente. A gente tem que falar com eles. Falei, ah, não. Não sei. Será que era tão assim, fácil pra conversar com o público? Falei, nisso eu já tinha chamado um, né? E aí agora vocês já veem como é que tá. E com certeza, assim que se definir lá o protótipo do console também, a gente espalha aí pra galera, pra vocês divulgarem legal. Assim que foi permitido. Ah, legal. Só tem amigo importante, gente. Dá até orgulho. Ah, é. E eu, né, Thaís? Ô, Thaís, nas tuas expectativas do ano que vem, eu achei estranho. Você não pretende na E3 achar o Ed Boom? Então, né, eu já tô começando a... Eu já tô começando a não criar altas expectativas, assim. Porque eu sempre encontro, a minha vida é tão feliz que eu sempre encontro com ele. É com riqueira, né? Isso tá sempre no meu radar, gente. Tipo, o Thaís Warner, sei que o Ed Boom tá lá e eu vou atrás. Certo. É bom que daqui a pouco ele já adota, né? Ele já adota, né? Não seria bom. Ou ele adota ou ele ganha uma ordem de restrição. Não, mas é legal, é legal ver o tanto que a Thaís fica feliz de ver ele. É diferente quando a gente nota que o negócio é sincero. Não é só uma bagunça que estão fazendo ali por views, nem nada do tipo. E outra, o quanto que a galera do Inside se esforça pra realmente falar com a galera, né? Não é só a questão pessoal da Thaís, né? Bom, pessoal, deixa eu dar um chão pra todo mundo, que eu preciso sair rapidinho. Tenho que resolver umas coisas ainda hoje. Tá chegando Natal, embrulhar presente, afins. Obrigado de novo a todo mundo. Quem ou não vê, Feliz Natal. Bom Ano Novo. E vamos ver se a gente se encontra mais por aí. Tá bom. Valeu, dá as tensas. Valeu, galera. Faço as minhas palavras, agradeço a todo mundo, ao presente e também boa noite pra todo mundo aí. Logo a gente tá. Demandada geral. Boa noite. Boa noite. Beijos, beijos. Beijão, beijos. Abraço a todo mundo, até mais. Até mais. Falou. Bom, pessoal, também vou aproveitar pra me despedir. Vou curtir meu presente um pouquinho. Deixar um abraço pra vocês, tá? Foi um prazer participar da brincadeira. Valeu, Cris, Eduardo, todos vocês. Valeu, Julião. Pessoal do Insight, foi uma honra grande poder conhecer vocês assim pela Fara. Espero que a gente se encontre pessoalmente na BGS. E um abração. Boa noite, boa Natal pra vocês, tá? Ok. Boa noite, boa Natal. Tchau, tchau. Tchau. Aproveitada. Tchau. 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 Valeu, tem mais. Beijo, Paulo Lêncio, lindo. Saudade da... Tchau. Ô, ô, Thaís? Oi. Você tá jogando o Assassin's Creed? Então, ainda não, porque eu não tinha pego, né? Distribuiu aí no Insight. Quem ficou com o Assassin's Creed foi o Bruno pra poder escrever. Mas, agora que eu recebi essa caixinha aqui do Exo e veio o Assassin's Creed aí, eu vou jogar com toda certeza, porque eu amo mitologia egípcia. Não, tá muito legal. Não, tá muito legal. Tá muito legal. Tá, tá, tá. Tá muito legal. Tem um chocobo aqui, que eu tô correndo no meu chocobo. Ai, eu vi esse chocobo esquisito. Gente, que é isso? Eu achei também. O chocobo com pata de cabelo. Como que alguém faz uma atrocidade dessas? Eu acho que eles tiveram que dar uma adaptada ali pra... Entrar... Gente, dava muito menos trabalho você pegar o chocobo exatamente do jeito que tava no Final Fantasy e colocar no jogo do Assassin's Creed, com as pernas de pavarinho, né? Gente, que coisa esquisita que foi o chocobo. Mas o chocobo é o horror, né? É, bom, aí... Eu não posso... O engraçado é que é assim... É, eu... Eu lutei... Eu lutei com todos eles. Já tinha lutado com o Stack Mat. E lutei agora, hoje, esse final de semana, com os dois, mas não ganhei nada, não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar... Eu ganhei a... Tá, mal, atrás do Stack Mat, tu ganha muito tempo. Eu ganhei, foi esse... Essa armadura do... As armas, né? Do Final Fantasy junto com o chocobo aqui. O Pseudo Chocobo. O Camelochobo, como vocês quiserem chamar. É o bichinho esquivito aí. É, ficou. Sim, sim. É, quando você tá no nível 40, todo mundo sai facinho, né? Nem tanto. E vai matar os elefantes. Estou partindo do princípio que todo mundo aqui está jogando no normal. É, vai. Vixe. Vai, Twitter. Jogar no normal pra matar os elefantes já é um caos, cara. Mas, rapaz, vou indo nessa. Também tem que jantar. Valeu aí, todo mundo. Obrigadão aí. Valeu, valeu. Beijo, beijo, beijo. Valeu, cara. Melhor, best... Eu vi, cara. Firewatch, justo o que eu mais queria. Na moral, coloquei vários na lista, mas esse é o que eu mais queria. Valeu mesmo. Melhor, amigo, secreto. Quem de jogo, galera da hora, tô feliz. Abraço, pessoal. Até. Beijo, querido. Abraço. Tchau, tchau. Não, eu vou dizer pra vocês que... Eu tenho que jantar também, mas eu não sei o que eu vou jantar. É, meu Deus. De jantar, já... Rapaz, eu já jantei, hein. Logo, logo, a situação está aí. E é, Matheus vai pra formatura, ó. Né, cara? Olha que legal. Ele vai pra formatura de segundo grau dele. Segundo grau, ó. Ô, Bruno. Babaca! É a babaca que vai levar ele lá? Não é o pai, não? É, é, sim. Fica a famosa técnica grama. Não, eu já tô pronto. Pronto. Começou a... Já botou a bermudinha. Botou a bermudinha. O uniforme da escola. Bermuda? Meu Deus do céu. Você sabe que, assim, quando eu falo formatura, é só, tipo assim, afeta, né? Porque a colação de grau eu não fui. Eu tô indo só pra parra. Cara, eu saí da minha colação de grau, isso faz muito tempo atrás. Saí direto, saí direto com... Saí direto, tem um amigo meu com professor de desenho pra tomar umas cerveja que eu tava morrendo de calor. A única coisa que eu pensava ali naquela hora. Eu tô ansioso pra começar, tipo assim, começar ano que vem, que é quando eu entro na... Quer dizer, assim, que começam minhas aulas na faculdade, né? De game design. Olha aí, ó. Olha! Thaís tá aí. Thaís tá aí. Exatamente. Tu já sabe que você é bicho da Thaís. Então não... Eu sou do Cris também. Eu sou o bicho do Cris. Que legal. Você vai fazer onde? Eu vou fazer na São Paulo 2, ali na 13 de maio. Da INB. Boa! Sabe... Você já tem lista dos seus professores? Não, ainda não, ainda não. Só vai sair... Cara, o curioso, o curioso é que... Peraí, você tá aí no campus da Paulista, né? Isso, isso. No campus da Paulista. Então, o curioso é que, assim... Mesmo que a gente não se conhecesse pelo Inside, eu provavelmente seria sua professora lá. Porque na época que apareceu a oportunidade de entrar no Inside, o Delmar, que é o coordenador do curso de games, tinha me chamado pra pegar as aulas de desenho do professor e só que no campus da Paulista. Ele falou assim, tá. A gente tá abrindo curso no campus da Paulista, só que a gente não tem professor de arte. Aí ele tinha me chamado pra ser professora lá. Só que aí na época apareceu o Inside, aí entre o Inside e INB, eu fiquei com o Inside. Uma boa... Qual é o seu problema com os 50 anos? Já bati, minha irmã. Já fechei. Essa meta já bati. Já ganhei. Essa conquista eu peguei primeiro que você. Gente, deixa eu aproveitar. Eu acho que eu não tenho todos vocês acionados aqui no meu perfil. Ah, é que eu desligo as notificações. Ah, eu... E aí pedi de amizade agora pra vocês. É porque eu desligo tudo quanto é notificação aqui. Porque senão eu não paro de fazer muita coisa. Sim, né? É. Não, o pior é que assim... É... Eu tento pelo menos ler todas as mensagens que eu recebo. E quando eu começo a responder, é batata. Eu respondo umas 5 e depois vem uma muito idiota. E aí eu perco ânimo. É. Aliás, o Bruno tá precisando responder minhas mensagens. É... Isso é que eu tava lembrando. Que o Bruno é quem responde as suas mensagens. É, uma vez ou outra ele pegava o meu perfil pra responder minhas mensagens. Me sacaneava. Mas era legal. É um personal responder. É. Mas é um filme legal, cara. Charquinada é maneiro. Eu sou descendente... Eu sou descendente direta de Ratori Ranzo. Meu Deus. Nossa. Pior que o cara acreditou, coitado. Claro. Claro, pô. Você que tá respondendo. É, você que tá respondendo. Ele não vai achar que é mentira. Vai lá, vai lá. Eu já vou aproveitar. Eu já vou ir chamando o meu Uber pra ele já ir. Não é. Eu acho que eu vou aproveitar. Eu vou nessa também. Vai lá, vai lá. Até mais. Até. Eu vou também, mas porque assim, eu não tenho a mínima ideia do que que eu vou jantar. E hoje eu meio que pulei comida salgada da minha vida. Porque eu acordei e comi cereal. Eita, só parra. Não, porque a graça de você morar sozinha é porque você banda no seu nariz, né? Então, eu acordei e comi cereal. Almoço, eu almoço e um pote de açaí. Aí de tarde lá na agência eu comi um pacotinho de M&M's. Então, eu voltei aqui pra casa porque eu instalei agora o X. Aí eu comecei a baixar quase, não sei o que. Quando fui ver já era oito e meia, entrei na live e tá aqui até agora. Então, acho que eu preciso comer alguma coisa salgada, senão eu vou meio que desmaiar. E eu tenho que pensar ainda. Vou fazer miojo. Se tem coisa mais salgada aqui, você acha que não tem. Não, mais salgado que miojo você realmente não tem. É só usar o pacotinho. O que vem dentro? Não, não use o pacotinho. O pacotinho dá câncer. Ai. Mas fica. Mano, depois do azeite que dá câncer, cara, pô. O pacotinho dá. Tô todo idiota comendo azeite. Porque azeite é mais saudável, eu fui olhar a marca que eu comia da bacana. A terceira. A marca que você comia. A marca que você comia. A marca que você comia. A marca de azeite. Tu não viu a reportagem? É? Eu não vejo. Eu também não, mas às vezes é bom por causa disso. Mas um monte de azeite. Ah, mas é serígeno. Com esses 50 anos aí, já viu bastante televisão. Ah, já, amigo. Eu não nasci. Na época que eu nasci, ela não era assim, não, cara. Já vi videogame, não, mano. Não, ela era de tubo e era em preto e branco ainda. Com certeza. Tubo e preto e branco. Ai, meu Deus. Você não sabe o que é ligar pra... Isso, VHS. Pode crer. Gente, eu vou indo. Obrigada por tudo. Vocês são rindos. Valeu. E vamos repetir algum dia desses aí, esse bate-papo. Nem pôr pra cada um jogar pro jogo, mas ficar conversando. Sim, sim. Essa aqui é a parte legal. Então tá, gente. Beijos. Boa noite. Beijo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.